Bom dia, família cibiteiro do Nordeste Oficial Mais um vídeo aí, rapaziada, pra nossa coleção aí, amigos cibiteiros do Brasil Vídeo hoje aí, rapaziada, nosso amigo Wilson, do Rio Grande do Norte, né? Que enviou o vídeo, seu cibite pra nós, cibite Batman Cibite top na campeada aí, vocês vão acompanhar aí, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele joinha pra nós Comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo Seja membro do canal, né? Tá aqui embaixo, ó Seja membro, seja um membro do canal Pra ter acessos exclusivos, que eu vou estar colocando nessa aba Seja membro, só tem acesso àqueles que são membro do canal Não esquece também de me seguir lá no Instagram É arroba cibiteiro do Nordeste Oficial, tá passando aqui também, ó E vai lá também no canal do amigo Carlão Placa, Carlão parceiro aí O homem das placas top, se inscreve lá que vai ter sorteio lá, beleza, rapaziada? Um abraço aí, amigo Wilson, valeu pelo vídeo, mano Vamos lá, o vídeo do amigo Wilson, é nóis Olha aí o cibitinho Batman Cibitinho daqui de Almarinho, RN, viu? Cibitinho vai pro canal cibiteiros do Nordeste Oficial, viu? O canal lá do meu amigo Marcos Cibitinho daqui de Almarinho, viu? Cibitinho aqui de Almarinho, viu? Cibitinho aqui de Almarinho, viu? Cibitinho aqui de Almarinho, viu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.